Essa aqui é uma LG que eu achei na rua E eu tava procurando uma televisão recentemente, uns 3 meses atrás Uma televisão desse tipo aqui, preta, tela plana E de 14 polegadas ou menor, né? Essa aqui acho que é 14 polegadas E aí eu tava andando aqui pela vizinhança, né? E tinha essa belezinha aqui abandonada E o que é mais incrível ainda é que ela está inteira Não deu tempo de ninguém achar primeiro, tá vendo? Está inteira aqui, tem até o plug, não precisa nem muitos detalhes, né? Tem os botõezinhos aqui na frente Vamos ver se ela funciona Seria mais legal se ela estivesse com problemas, né? Porque aí a gente conserta, ficaria legal Vamos ligar aqui E eu perdi o foco A TV ela funciona, mas tá vendo? Ela tá fechada aqui, ó Deixa eu tirar a luz Ela tá um pouquinho amarelado Eu vou desligar aqui Pra não ficar com o risco na tela E... Bom, então ela tá com o vertical fechado Que não é nada muito grave, né? E eu acho que ela tá um pouquinho amarelada O risco talvez ela tenha alguma... A solda fria na placa do tubo É uma hipótese, né? Mas diga aí, o que vocês acham que é o problema dessa TV? Eu tô com a tela fechada Será que é circuito integrado? Capacitor? Defeito na fonte do Fly, né? Que alimenta o CI O que vocês acham que pode ser? Eu particularmente acho... Pode ser até uma solda fria, né? De repente eu acho até que pode ser uma solda fria Ou então o 6zinho Mas eu acho que é mais uma solda fria Porque se fosse capacitor Capacitor dificilmente ele fecha inteira a tela Ele fica um pouquinho aberto Ou perde linearidade, né? Mas pode ser problema no CI Pode ser um mau contato Pode ser... De repente deu um problema no CI Queimou a fontezinha do Fly Que alimenta o vertical, né? Mas vamos deixando de história E vamos abrir essa TV logo A gente vê que não é uma placa grande É pequenininha Acho que é uma das menores placas que eu já mexi Bem pequenininha Assim, em questão de aparência Não temos... Ah não, esse capacitor aqui Esse capacitor aqui tá inchado Tá inchado Esse aqui já era Agora, olhando assim por cima Não temos nenhum outro ruim Mas eu vou substituir Todos esses aqui do vertical, né? Substituir o CI Substituir todos os verticals Inclusive o da fonte Deve ser algum desses aqui, né? Que alimenta o CI do vertical Vou substituir Vou substituir Todos esses capacitorezinhos aí da... Ó, tem um outro aqui ruim, ó Ixi, que capacitor zaiada Chumbrega, hein? Tá vendo ele ali, ó Esse cara aqui Deixa eu ajeitar direitinho Aqui, ó Esse cara aqui, ó Tá estufado De 470 por 16 aí, ó Nossa, bem porcaria esses capacitores, hein? Pelo amor de Deus Que marca que é? Vamos ver qual que é a marca dessa desgraça Vamos ver se a gente acha Deixa eu desconectar o som aqui Fazer um pouquinho aí, meio que... No real Tempo real Nossa, esse aqui tá muito estufado, ó Muito estufado Deixa eu ver se eu acho a marca dele É um G-Luxon Luxon Sei lá, não sei qual que é a pronúncia dessa desgraça, não É, capacitor... Acho até que bastante por aí Mas é um capacitor realmente... Realmente ruim A gente pode classificar como ruim Não só porque esse aqui estufou, né? Mas... Ah, eles não são... Não gosto muito de ver eles, não Em aparelhos Eu acho que são todos os G-Luxon Não, esse aqui é um tal de JH Também nunca ouvi falar na minha vida O da fonte É um G-Luxon Isso aqui eu acho muito em fonte de computador, né? Dá uma olhada aqui no... Eu achei que ele tivesse... Meio estourado esse chip aqui Circuito integrado Eu acho que ele só tá... Ah, ele tem... É um cabinho que ele tem ali de proteção ali Tem que dar uma verificada boa Esse aqui é o G... Esse aqui também é G-Luxon aqui Luxon, vou chamar de Luxon É o de 4.7 por 160 É o de 780 volts, né? Os caras colocam 160 aí A gente pode até dar uma... Uma desculpa aí pra esse cara aí Bom Enfim Eu acho que é isso que a gente podia... Pode ver, né? Acho que nunca foi pra... Pra revisão essa TV Tá com... Deve tá com soldas frias aqui, né? Vamos ter que fazer uma revisão Assim, olhando assim não tá tão ruim Mas vamos ter que fazer uma revisãozinha Mas ela nunca foi pro concerto não Porque... Geralmente quando vai pro concerto Os caras refaz essas soldas aqui, né? Desse circuito integrado De parte de potência É normal ir até uma... Prevenção, né? Um pouquinho sujo aqui, ó Mas é muito legal essa TV, viu? Eu gostei Eu tava procurando Quando eu tava procurando Já que eu ia comprar, né? Eu ia procurar Pegar com controle remoto Mas... É... Já que não tem... Não tem o controle Também não vamos reclamar, né? Eu tô achando que pegou... Tô achando que pegou água Tô achando que caiu alguma água Pode ser até por isso que estourou Ou não Esses capacitores também... Zoado aí Também gosta de quebrar o... De estourar o seio vertical Mas aí, ó, tá Bem enferrujadinho, né? Tô achando que caiu alguma água E de repente pode ser até que ela ficou parada Em algum canto, né? Antes de a pessoa jogar no lixo Tem um microprocessadorzinho aqui A memória Mas é isso aí Eu acho que não tem mais nada estragado Esse CI Como se a gente quisesse Alguma coisa mais estragada, né? Já chega Capacitores, CIs, né? Eu vou ter que trocar Tossos capacitores Mas vamos lá, né? Eu vou começar aí Vou procurar o esquema Procurar que CI Que é esse aí Pode de repente ser até que eu tenha Esse CI aí E vamos Começar, né? Vamos lá Alguém aí arrisca o problema dessa TV? Alguém aí tem ideia Do que pode ser o problema dessa TV? Olha só o chip O circuito integrado aqui Simplesmente Evaporou Não dá nem pra reconhecer quem é Não dá nem pra ver a cara dele Vou ter que olhar no esquema Mas deve ser um E6 Comuns, né? Mas é interessante a gente saber Qual que é o modelo exato Essa TV não deve ser difícil não De achar na internet, né? Em esqueminha dela Mas, ó A TV tá muito bem Deixa eu pegar o foco Que você já tá bem suja Tá vendo, ó? Só um pouquinho de sujeira Já tem um pouquinho Parece que é de gordura aqui Alguma coisa assim Às vezes pode ser impressão também Não tem alguma coisa aqui, ó Caiu Deve ter caído alguma coisa Mas isso aí não É uma limpeza normal A plaquinha aqui do Do cinescópio No princípio não aparenta Ah, tem um pouquinho de solda fria Assim, ó Tem um pouquinho de solda fria Então, tem sim, ó Aqui não vai dar pra ver na câmera Deixa eu ver Acho que não dá pra ver muito bem Mas, ó Aqui, ó Tem um pouquinho de solda fria Tá vendo? É batata Essas TVs aqui sempre dão solda fria Não tem jeito Mesmo nessas de potência Dá pra ver um pouquinho aqui Ó, a solda fria Um pouquinho de solda fria, né? Vamos ter que dar um jeito aí Nessas soldas aí E voltando pra placa Bom, tá aí Eu retirei já o Descaradinho aqui, né? Que perdeu Perdeu o focinho aqui Já tirei ele do circuito Eu tinha um novo aqui Esse TDA Deixa eu ver se eu pego aqui 9309 Mas o pinu 1 e o 7 É invertido Em relação ao original Que tem no esquema desse aqui, né? Então, não vai servir Eu vou usar, então De uma sucata Sucata que eu tenho aqui Que é esse cara aqui, ó É o STV9302 É... Vamos dar uma olhada Se ele é compatível, né? Por exemplo Ele... Esse que eu vou colocar Ele é 2A pico a pico A saída dele, né? O original aqui da TV Aqui, ó Ele é 1.7 Amperes Pico a pico Então, esse quesito Ele passou, né? Alimentação Cadê a alimentação? Aqui, ó 35 volts O que a gente vai colocar, né? E o original Esse cara aqui, ó 34 Então O original Ele vai até 34 E a gente vai pôr Vai até 35 Então, ele Ele é compatível A gente tem que ver também A pinagem dele, ó A pinagem do original É esse aqui, ó Aqui, ó E a do que eu vou colocar É esse aqui, ó Aqui, ó Vamos comparar, ó Pino 1 É... Inversora Vamos chamar só de inversora Entrada inversora, né? Pino 1 É inversora Inverting Inversora O pino 2 É o VCC Tem que ir Não tem jeito Vai ter que fazer Um por um, ó O pino 2 É o VCC O pino 3 É o Pump Up O pino 3 É o Fly Back Generator É, ok É... 4 é o GND Aqui também 4 é GND, ó O Ground 5 é a saída 5 Saída 6 é a alimentação Do estágio De saída Aqui, ó Output Stage Supply E o 7 É a entrada Não inversora E aqui no nosso Original É não inversora Então É... Dá pra colocar Um no lugar do outro Aí que ele vai Provavelmente Ele funciona, né? A gente vai ter Eu não tenho certeza absoluta Se eles são equivalentes Ou... Pela internet Diz que são equivalentes, né? É... Então Provavelmente Já fizeram esses testes Assim, nos quesitos De especificações Eles... Eles são ok, né? Então vamos lá Vamos colocar o... O 6zinho aí no lugar Vamos ver se funciona, né? Também Tem os capacitores aqui, ó Sei substituído Capacitores também É... Também é interessante Dar uma olhada Nesses componentes aqui, ó Dei 301 Pra ver se ele não tá em curto Ou esse capacitor aqui Que se ele estiver em curto Ele pode passar uma tensão É... Negativa, né? Porque ele vai... Esse aqui ele vai retificar Pode passar onda inteira Se estiver em curto Então é bom dar uma verificada E dar uma olhada Nesse cara aqui Que se ele estiver aberto Não vai funcionar o circuito Você pode achar que é o CI Alguma coisa assim, né? Mas é isso aí Esse capacitor de filtro Também eu já troquei Esse... Esse daqui é o circuito Que alimenta o... O C vertical Quer ver, ó Seguindo a mãozinha aqui, ó Mãozinha É interessante dar uma olhada Também por aqui, ó Mas ele vem aqui, ó VCC Eu dei uma... Uma checada Na placa mesmo Nesses... Nesses caras aqui, né? Nesses resistores Eu acabei esquecendo De verificar esse diodo Mas acho que... Vamos dar uma testada Nesse mesmo Então eu vou verificar esse diodo Bom, já verifiquei o estado dele É que ele fica escondidinho Aqui atrás, ó Ele fica escondido Atrás do... Aquele aqui, ó Bem perto da... O dissipador Ele fica escondidinho Mas tá aí Verificado Tá ok Vamos fazer um teste, né? Vamos ligar Acabei desligando o som ali A TV vai ficar sem som Vou colocar aqui o plugzinho Que eu tirei, né? Agora vamos testar Chegou a grande hora Aparentemente tudo ok, né? Os componentes resistores Em princípio estão ok Eu fiz uma verificação básica Na placa O que não é ideal, né? Eu diria até que é temerário Vamos dizer assim Mas eu não achei nada De muito estranho Tipo curto-circuito Ou aberto, né? Apesar que é um tanto quanto difícil Você verificar Componente aberto na placa Mas vamos lá, né? Vamos ligar aqui a TV Vocês preferem olhar Aqui se vai explodir Ou olhar a tela Acho mais legal olhar aqui, né? Vou ficar olhando a tela Vamos ver Vamos lá Será que eu liguei a chave Viral? Liguei Ok Aí, ó Não explodiu Tá Vamos olhar aqui Ela tá um pouquinho amarelada Mas eu acho que não é problema de Da solda fria, não Ainda o vídeo tá bem branquinho, né? É importante a gente sempre verificar Todos os componentes, né? Diodos, tudo Principalmente quando Ele tá bem Quando tá estourado, assim O circuito tá estourado O circuito integrado, né? Também é sempre bom Trocar todos os capacitores Se não ficar arriscando Trocar por novos também Não ficar pegando de sucato Que não vale a pena Mas tá aí, ó Funcionando Eu vou colocar alguma coisa aí Pra gente ver o que que tem na O que que vai O que que você vai Como que tá a imagem dela, né? E enquanto isso A gente vai testando aí o seisinho, né? Se ele vai Se vai dar Se vai fechar Querer fechar a imagem Alguma coisa assim Por enquanto não Eu vou deixar ela mais em terra Agora ela vai ficar Muito tempo em teste E eu quero ver A imagem dela Se vai tá boa Vamos colocar uma imagem aí Ó Funcionando legal Mas ainda quero dar uma Verificada Que parece que ela tá Pulando vertical, né? Parece sincronismo Ou será que ele tá Querendo fechar Estranho, né? Ainda vai ficar em observação Ainda Aí, ó Coloquei o A imagem do computador Né? Um vídeo no computador Não tá pulando não Acho que é a fita mesmo Vai ficar mais um tempo Em observação aí Eu não gostei muito Da resolução dessa TV não Mesmo olhando a daqui De longe É... Você consegue ver os pixels dela Aí no vídeo Acho que não vai ficar tão claro Mas dá pra ver os pixels E tem aquele problema também Que todas as televisões planas têm Que parece que os pixels Aqui na... Nas bordas da imagem, né? Eles parecem maiores Bem maiores do que aqui no centro Mas isso aí é coisa De todas as TVs, né? E ela tá um pouquinho Sim, amarelada Aí na filmagem Parece que corrige Mas aqui pra mim Ela tá meio amareladinha Assim Pode ser que seja Alguma configuração Assim de temperatura De cor, né? Canal Ah não, peraí Meu Deus do céu Deixa eu ver se eu consigo localizar alguma coisa Se eu consigo mexer nisso aqui direito Então, turma Eu tava dando uma olhada Eu sei se vocês conseguem ver Esse daqui, ó Tem umas É... Umas manchas No tubo Ó Aqui tem uma mancha Aqui tem uma mancha E é... É por dentro É por dentro do tubo Olha que esquisito Muito estranho, né? Você limpa, ó Dá pra ver Aqui no vídeo Não dá pra ver tanto Mas aqui eu percebo Que é por dentro Aqui tá bem nítido Aqui tem um pouquinho, ó Aqui, ó Tem um pouquinho Mas aí no vídeo Não dá tanto pra ver No vídeo ele tem um... Ele tem umas raias Assim, ó Mas é só no vídeo Aqui pra mim não aparece Deixa eu colocar uma... Barras aqui, ó Ah, fica menos... Menos visível E o... Esse tubo eu não sei Se tá muito boa Em muito boas condições Porque ele tá um pouquinho Tá um pouco avermelhado Aí dá pra... Aí no vídeo é mais fácil Ver pelo preto aqui, ó Tá um pouquinho avermelhado Eu ainda vou fazer uma ressolda Vou trocar alguns capacitores ali Pra ver se a gente consegue Melhorar isso aqui No vídeo ele parece Um pouquinho já cansado, viu? Ele dá uns sinais, né? De fraqueza Não incomoda muito, não Eu tentei dar uma olhada Na temperatura, que nem eu falei Não tem essa opção Não incomoda muito Mas dá pra perceber Eu vou tentar ver o que eu faço ali no... Na placa do cinescópio Mas de todo jeito eu vou ficar com essa TV aí Bom, aí, pra quem acha que A televisão é só procurar Capacitor estufado E chips estourados, né? Essa TV aqui tá meio chatinha Se fosse um orçamento mais rápido Alguma coisa assim De repente seria até melhor Condenar esse tubo Porque ele já tá manchado Tá vendo? Eu já poli esse tubo aqui Mas tem umas outras observações O branco dele Bom, tudo bem Não tá tão ruim mesmo, né? Aí na imagem ele aparece Até melhor do que Aqui pra mim olhando Mas o pior É isso aqui Tá vendo? Tá vendo que ele tem Umas beiradas pretas aqui Em cima É do vídeo mesmo Só que conforme o tubo fica ligado Eu tenho a impressão Que ele começa a avermelhar Quando as imagens ficam escuras É um defeito que eu nunca tinha visto, né? É uma coisa totalmente inédita pra mim E tô fazendo Tô realizando alguns testes Porque ontem eu deixei essa TV Mais ou menos ligada uma hora E ela apresentou esse tipo de defeito Ela começa... Parece que ela começa a ficar avermelhada Depois de um tempo Olha, já tá meio avermelhadinha já Já não tá 100% Mas ela fica bem vermelhinha E o branco também ele dá uma melhorada Então isso aqui tá meio Característico de tubo Mas pode ser que seja Alguma coisa no circuito, né? Ainda não descartei totalmente E o mais curioso É que quando A imagem ela fica bem clara Ela perde o avermelhado E quando a imagem fica escura Ela vermelha bem E dá pra ver bem aqui no Nessas faixinhas E é bem rápido, sabe? Não parece ser Coisa de capacitor Agora ela tá até que normal Mas depois de um tempo Ela começa a ficar avermelhada Eu já testei com Computador, né? Que é um sinal do computador Vem do computador Já testei com fita do videocassete Já testei com Transmissor aqui também Então foram... Não é... Então eu testei no áudio e vídeo Testei Por transmissão Então eu fiz bastante testes E o resultado é sempre o mesmo Mas é bem curioso Porque também Esse efeito Avermelhado Ele parece ser... Ele não parece... Ele não parece ser O tubo exatamente Porque Às vezes quando você tira E coloca o sinal A tela ela fica preta Aí quando você coloca o sinal Ela vai dar uma avermelhada Já tá muito, muito estranha Olha, já tá começando A ficar meio avermelhadinha É que fica ruim Pra ver aí no vídeo Quando ela ficar bem mais avermelhada Eu volto aqui com o vídeo Pra vocês verem Quem disse que o efeito O defeito se reproduz Não se reproduz mais O... A tela até ficou até melhor Depois de uns 10 minutos ligada Ela perdeu aquele aspecto De tubo velho Que fica meio avermelhado Às vezes fica meio verde Fica com... O branco ele não fica bonito, né? Mas acontece que a televisão Já tá uns 20 minutos ligada E não dá Não reproduz mais aquele efeito De avermelhar Quando a tela... Quando... A imagem fica... Escura, né? Não dá mais esse tipo de problema É... O que que eu vou fazer? Vou deixar a imagem mais uns 15 minutos ligada, né? Ela já faz uns 20 minutos E deixa eu só pegar um vídeo aqui pra vocês E o que que acontece? Eu vou deixar ela mais um tempo ligada Claro, né? Óbvio Mas o que que eu fiz de ontem, né? Eu testei essa TV ontem Eu tô mexendo nela no outro dia O que que eu fiz de diferença de ontem pra hoje? Eu tirei o soquete do tubo Limpei Só uma limpada simples mesmo Com o pincel Porque eu queria saber qual era o capacitor eletrolítico Que tinha ali na... Na placa Só pra isso Só fui ver só o capacitor Qual era o capacitor E... Coloquei de volta Tirei o pau e coloquei de volta Será que poderia ser isso? Se o problema não se reproduzir novamente Vamos ter que considerar que seja isso, né? Mas eu quero dar uma testada exaustiva nessa TV aqui Ainda vou mexer Vou mexer na placa dela Por ela pra cá, pra lá Ainda vou trocar algum... Algum capacitor ou outro E vou ver se o problema vai permanecer ou não, né? Aí, ó Ela tá reproduzindo as cores muito bom Depois de uns 10 minutos ligado, né? É muito comum o verde e o amarelo se confundir Quando o tubo tá meio zoado Às vezes você não consegue perceber a diferença O amarelo não... E o verde você percebe bem a diferença Ele fica bem igual, né? Quando você não percebe muita diferença E o branco também Você consegue perceber pelo branco Se tem algum problema na... Ou na calibragem do tubo, né? Ou no próprio tubo Mas tá aí, ó Tá muito boa Eu vou... Manter ela ligada em mais um... Pelo menos mais uns 15 minutos E vamos ver se vai reproduzir o defeito Se não reproduzir o defeito Eu vou fazer aquelas trocas Alguma troca de um ou outro capacitor Eu vou mostrar aí pra vocês o circuito E... Dá como... Como consertada, né? Tem jeito Quase 50 minutos depois pra... O defeito voltar a aparecer Então parece que esse problema aqui Ele aparece quando a televisão fica bastante tempo ligado, né? E aqui dá pra ver bem, ó Principalmente por aqui, ó Deixa eu ver se eu consigo Pegar um ângulo que tenha menos reflexo Ó, vou começar... Iniciar o vídeo de novo Iniciar o vídeo de novo Vocês viram, né? Quando a tela fica toda preta Ele fica muito vermelho Aí conforme vai aparecendo A imagem vai clareando Dá pra ver bem por aqui Pela faixinha também, ó Ó, como ficou bem vermelhona Inclusive a faixinha Depois quando a imagem clareia, ó lá Perdeu todo o vermelho da imagem Inclusive aqui, ó Não tem mais vermelho A imagem escurece Dá mais uma vermelhada E esse vermelho Ele é totalmente dependente Da claridade da tela Eu já tava achando que eu tava louco Que o defeito não... Que eu tinha sonhado já Ele tava ficando maluco Mas tá aqui, ó Porque é um defeito bem estranho, né? Nunca vi... Nunca vi um defeito desse Aí, ó Ficou bem vermelho Agora parou Porque a tela clareou É bem curioso Bem curioso mesmo Estranho, né? E é só depois de um tempo Que fica ligado É, um defeito bem... Bem esquisito, né? Olha lá como vermelhou E é bem instantâneo Quer ver? Eu vou colocar um outro vídeo aqui É que esse outro vídeo aqui Ele... Dá pra ver melhor, mas... Eu vou ter problemas com flag, né? Vou mostrar só aqui o cantinho Ó, tá vendo como ele tá bem vermelho? Bem vermelhão Aí, ó Entrou a imagem e sumiu Tem umas partes desse vídeo Que ele... Dá uma... Fica escuro, claro Escuro, claro Bem rápido E isso a gente percebe Que o vermelho Ele responde Instantaneamente Que problema é esse? O que vocês acham aí? Eu não faço a menor ideia Vocês viram como que ele pula rápido O vermelho? Eu vou dar uma olhada nas fontes, né? Na fonte da... Televisão Nos reguladores O próprio processador de áudio e vídeo Ele tem... Algumas fontes Eu não vou dizer independentes Mas ele tem alguns... Algum resistor Algum capacitorzinho Ali na linha Eu vou dar uma olhada neles Mas olha Não sei não De repente pode ser até o... O próprio chip Alguma coisa assim Vocês viram como que ele responde rápido Ao vermelho Quando a imagem fica bem escura Ele dá umas piscadas Coisa que eu... Mas é isso aí, né? Uma coisa que eu quis mostrar E que... Deixou as coisas muito mais dúbias Do que só fontes e capacitores É isso aqui, ó Tá vendo? Tem imagem normal, né? É... Veja que... Eu vou pegar uma imagem escura Pera aí Eu vou pegar uma imagem escura aqui Essa aqui, ó Esse Windows 10... Como é lente esse Windows 10, né, turma? Meu Deus do céu Ó Tá avermelhado, né? Eu vou tirar o... Vou tirar a imagem da tela Vamos ver o que vai acontecer, ó Vou desconectar O aparelho que tá fornecendo a imagem, ó Vocês viram que... Eu tava vermelho E agora ele ficou escuro Ela tá bem pretinha a tela Totalmente preta a tela Colocando de novo Ela vermelhou Vou tirar Viu que foi vermelho E depois ficou pretinha? Isso É muito estranho, né? Eu, pelo menos, pra mim É muito estranho Porque... Tem a ver Se tem ou não Sinal na... Entrando na... Na televisão, né? Vamos ver Vou dar mais uma pensada aí Vamos ver o que que... O que que dá pra gente concluir, né? Será que não é o videocassete? Que eu tô jogando esse imagem pra videocassete Do videocassete pra TV? Agora eu tô jogando direto Da... Da fonte do computador Para a televisão Mesma coisa Olha lá Quando vem a imagem Ela até vem preta Depois ela fica... Vermelha Olha lá Cês viram? Curioso, né? Curioso E turma Fim da linha pra essa TV aqui Infelizmente Queimou o processador Não me pergunte como Porque Eu ainda nem tinha começado Fazer testes aqui no circuito, né? Eu simplesmente tinha Ligado ela Ia resolver... Começar a resolver Problema no vertical, né? E... Eu deixei ela uns Dois minutos ligada Só pra pegar Algumas medições aqui E... O processador foi pro saco É... Aqui no 5V de stand-by, né? Que ele liga o processadorzinho Ele mantém o processador ligado Pra quando alguém apertar a tecla power Ele detectar e ligar a televisão É... Nessa... Nessa linha aqui Dos 5V de stand-by Tava com uma resistência baixa Eu ainda tentei procurar por aqui, ó Cheguei até a tirar alguns capacitores Mas infelizmente Não era isso Era um... Era o problema no processador Eu desliguei aqui o processador Tá vendo, ó? Esse jumper aqui Ele faz... Ele liga o processador Nos 5V aqui Então, ó Ela já tá até ligada aqui na tomada Tá vendo, ó? Temos 5V aqui Se a gente... Ligar aqui o... O stand-by, ó Ligar o processador Temos só 2.2V Ele tá com resistência nesse pino Então... Ou seja, isso significa que... Como ele já tá com resistência baixa Se a gente tirar ele do circuito A tensão volta A gente põe ele no circuito A tensão desce Então... Não sobra outra dúvida A não ser ele, né? Ele tem um... Depois desse jumper no processador Ele tem um capacitorzinho assim Removir ele também Pra ter certeza que não era ele E não sobrou mais nada Entre ele e o stand-by Só tem o jumperzinho Então... Infelizmente, cara Essa TV aqui Mas... Pra dizer a verdade Eu já tava até... Já tinha até falado Que eu tava meio desconfiado Desse cara aqui Esse processador aqui Da LG Ele não é... Muito confiável Tem alguns que... Você pode ver Tem relatos, né? Em fóruns Que... Ele... Às vezes ele para de funcionar mesmo Não exatamente nesse modo, né? Mas ele... Ele tem alguns probleminhas Então já é um pouquinho... Crônico E tá aí, né? Foi pro saco, infelizmente É... Eu não fiquei muito chateado, não Porque... Essa TV não tava boa, né? É... Eu ia ter que arranjar um problema... Esse problema no vertical Mas isso era de menos O grande problema era o tubo Esse tubo aqui tá... Tá sujo, né? E também... Tava avermelhado Que eu já tava desconfiando um pouco Do processador aqui Então fica aí, né? Infelizmente uma televisão muito bonita Realmente muito bonita É... Que virou sucata, né? Eu vou guardar a moldura dela Porque ainda... Mesmo com esses problemas todos Eu ainda quero... Comprar uma dela, né? Só se eu achar alguma outra Televisão desse Parecida com ela De alguma outra marca Eu compre Mas eu tô bem tentado Comprar uma dessa aqui Mesmo E fica aí, né? Infelizmente Virou sucata Mas a gente conseguiu ainda Aprender... Aprender, né? A gente conseguiu Verificar algumas coisas aí Trocando vertical, né? E teve mais alguma coisa Nessa TV Eu não lembro, né? Não lembro o que foi Que foi feito Além do vertical Foi só o vertical? Não lembro Não me recordo É... Deu pra... Deu pra gente Brincar aí E se divertir um pouco Então Infelizmente acabou Diga aí nos comentários Se vocês conhecem Esse tipo de TV Se tem Mesmo realmente Muitos problemas Na televisão aí E deixa o seu jóia aí Se você gostou, né? Vou pedir um jóia aí pra vocês E até O próximo vídeo, turma E aí E aí E aí E aí